É, não sei o que aconteceu com o meu. Gente, é um dia. Já a câmera aqui não funciona, depois é o microfone. Imagina as crianças para terem aula de moto. Dá defeito, né? Então, vamos lá. Vamos ver, aqui está online. As pessoas começando a entrar aqui, ó. Vamos ver se está assim. A hora que você ver que já deu o quórum, a gente começa. O quórum. Deixa eu ver aqui. Pessoas começando a entrar. Ah, João Pedro, Adri, Antônio Ormundo, Antônio Ormundo, professor Antônio Ormundo, aniversariante do dia hoje, ó. Opa! Não dá para fazer festa, Ormundo. Ah, não pode, hein? Não pode fazer festa, hein? Leida Gonçalves, aprova já o PDL 22. A Bia Biloca, boa noite. Magda Regina. O pessoal está entrando, a Simone Seco. Mais um minutinho, só que é o PDL 22 também, para fazer esclarecimento. Fala para o Toninho, que a minha filha também faz aniversário hoje, faz 17 anos hoje. Porque aqui tem um bolinho aqui em casa, tem um salgadinho. Ele é meu vizinho aqui, se ele quiser aparecer aqui, eu entrego. Eu faço uma marmitinha para ele aqui e entrego no portal. Isso, faz um pratinho para ele. Isso, faça um pratinho, um salgadinho, um pedaço de bolo. Agora não pode entrar, né? Tem vim de máscara. Aí o pessoal entrando, vacinação para todos, os professores e profissionais de educação. Parabéns, Carlos Janazzi. Devolva a nossa apontadoria para o que faz muita falta, a Lenda Gonçalves. Olha, muita gente entrando, muita gente cumprimentando, mandando mensagens. Acho que já podemos começar, que as pessoas estão chegando aí. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. De vocês que estão chegando aqui na nossa live, na nossa roda de conversa de hoje. Quero fazer um agradecimento muito especial ao professor Zé Maria, nosso professor de Matemática e de Física da Rede Estadual de Ensino. Professor Rafa, o Negro Rafa, professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino. A professora e supervisora de ensino da Rede Municipal, professora Luciene Cavalcante, grande defensora da educação. O vereador Celso Janazzi, membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo. O mandato dele é depositário, é formado por vários conselhos ligados à educação. Tem até o Conselho de Crianças, o Conselho Brinho, o Conselho de Inclusão, o Conselho de Educação Infantil. Enfim, são vários grupos organizados, coletivos, que sustentam no sentido político, ideológico e prático o mandato do vereador Celso Janazzi, levando as propostas da educação em todas as áreas para a Câmara Municipal. Gente, e dizer que hoje, infelizmente, nós tivemos o início das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino. Na segunda-feira, as aulas iniciaram na Rede Municipal, aqui em São Paulo. Nós fizemos uma live, fazendo uma análise, uma crítica severa à abertura das escolas da Rede Municipal. E hoje, infelizmente, as escolas voltaram com aulas presenciais na Rede Estadual. Por isso que o nome dessa live de hoje, desse encontro, é exatamente as escolas fechadas, vidas preservadas. Porque nós somos totalmente contra. E somos contra, mas com fundamentação. Primeiro é só perceber o cenário em que nós estamos vivendo. Mais de 350 mil pessoas mortas no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que é o maior estado da América Latina, nós já temos mais de 83 mil pessoas mortas. No último domingo, nós tivemos 510 pessoas mortas. Foi o domingo de toda a pandemia que nós tivemos o maior número de mortos até agora. E hoje foi um dia assustador no estado de São Paulo. Nós tivemos 2.095 mortes só no estado de São Paulo. No Brasil foram 3.462 mortes. Então, só o estado de São Paulo, isso é assustador. No dia em que o Dória resolve obrigar a volta às aulas presenciais, nós tivemos 2.095 mortes. Isso é grave e é gravíssimo. E mais ainda, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje que não tem mais kit intubação, que são aqueles sedativos, aqueles remédios e insumos para manter a pessoa sedada durante o processo de intubação. E, olha, o governo estadual disse que só tem kit intubação por mais 24 horas. Já solicitou várias vezes ao Ministério da Saúde e nada. O Ministério da Saúde não enviou kit intubação no estado de São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, lá já não tem mais. Lá as pessoas estão sendo amarradas na cama para serem intubadas com muita dor, gritando. Isso está em todos os jornais de hoje. A gente lê. Não tem mais sedativos no Rio de Janeiro. Imagina, porque a intubação é muito dolorida, é muito penosa. Então, a pessoa tem que ser sedada, tem que ter anestesia, tem que ter remédios para a pessoa ficar, enfim, dormindo, sem dor. Mas no Rio de Janeiro já acabou, já entrou em colapso e vai entrar em São Paulo também. E é nesse cenário que o Dória, juntamente com o secretário Rocieli, que é o seu capataz aqui da educação, chamado de gigante pelo movimento Escolas Abertas, aquele movimento das escolas particulares, das grandes escolas particulares, disse que ele é um gigante da educação porque ele publicou, ele defendeu a publicação daquele famigerado decreto, aquela farsa, aquele decreto que diz que a educação é atividade essencial, que foi chamado de o gigante da educação. A professora Luciene disse hoje no ato que é o gigante das mortes, isso sim. Não tem nada de gigante da educação. Ele é o pequeno, o medíocre da educação. Não entende nada de educação pública. Ele deixou a rede privada se apoderar da secretaria da educação. A secretaria hoje, a Seduc, está totalmente ocupada pelos interesses econômicos da rede privada de ensino. Os interesses privados, ideológicos e políticos também. Então, é nesse cenário que eu citei aqui, eu resumi rapidamente, que as escolas foram abertas no dia de hoje. Mas hoje também nós tivemos a publicação da pesquisa da rede Universidade Escola Pública, que é uma rede formada por professores universitários, pesquisadores, sobretudo das escolas, das universidades públicas e das escolas públicas também. Uma pesquisa que foi capa de vários jornais, está sendo debatida hoje, o dia todo, que é uma pesquisa que mostra como que anda a contaminação na rede estadual. E essa pesquisa, entre tantas outras coisas, talvez a gente tenha a participação de uma pessoa, a Débora Goulart, professora da Unifest, que foi uma das autoras da pesquisa, das formuladoras, talvez ela chegue a tempo ainda no final da nossa live. Ela vai falar um pouco. Mas sintetizando, o que diz em síntese a pesquisa? Diz que os professores da rede estadual de ensino, porque a pesquisa foi feita na rede estadual, Celso, diz o seguinte, que os professores da rede estadual têm uma incidência de contaminação três vezes mais do que a população em geral, que há contaminação sim na rede estadual. E nós sabemos disso porque nós também estamos mapeando, o vereador Celso Janal está mapeando a rede municipal, nós estamos mapeando a rede estadual, a POSP está mapeando, tem vários números aí, mas nós já temos, infelizmente, centenas de pessoas que já morreram durante a abertura das aulas presenciais nas duas redes de ensino. A gente não consegue computar, porque o número é muito grande. Todos os dias nós recebemos informações, notícias dos nossos colegas da rede estadual, da rede municipal e das redes municipais também, de todo o Estado. Os nossos profissionais da educação estão sendo exterminados por essa irresponsabilidade criminosa. Porque não é uma decisão administrativa, política, não. É uma decisão assassina, criminosa. E esse Rocieli Ventralbe, minha gente, está com as mãos sujas de sangue. Sujas não, manchadas de sangue. Manchadas de sangue dos profissionais da educação que já morreram até agora. E nós temos que deter essa insanidade criminosa, esse negacionismo do Dória e do Rocieli aqui em São Paulo, negacionismo a serviço dos lucros das escolas particulares. Nós tomamos já providências em relação a isso, o vereador Celso Janaz e eu, fomos ao Tribunal de Justiça, ingressamos com uma ação popular, já fomos ao Ministério Público Estadual, também com uma representação. No ano passado, nós fomos à Organização Mundial da Saúde, nós denunciamos o Dória e o Bruno Covas na Organização Internacional do Trabalho, fomos à OEA, nós estamos fazendo um cerco jurídico, político, apoiando as greves sanitárias da rede municipal, da rede estadual e das redes municipais do Estado de São Paulo também. Então, a nossa função aqui, com os nossos mandatos, é apoiar e tomar providências contra o que vem acontecendo. E usando as tribunas da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, levando o que está acontecendo, o caso, para as comissões de educação, da qual nós somos membros titulares, o Celso é membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal e eu da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos fazendo uma luta imensa para deter o que nós chamamos de extermínio dos profissionais da educação. Porque é isso, as pesquisas, todas elas mostram. O próprio Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, há duas semanas atrás, Zé Maria disse o seguinte, que após a volta às aulas, que ocorreu agora no começo do ano, houve o aumento da contaminação em São Paulo. Ele mesmo reconheceu que há uma influência. Quando você abre as escolas, aumenta a contaminação. E o secretário estadual de saúde também já se posicionou contra ele, é do centro de contingência. Mas foi voto vencido e não falou mais nada. Ele afrontou o Rossiely com essa declaração que ele deu na imprensa. Então, os próprios membros do governo reconhecem que há o aumento da contaminação. No entanto, eles insistem nessa política. Essa coisa sádica e perversa de empurrar os professores, os profissionais da educação e os alunos para a morte, para a contaminação. Me parece que eles têm um sadismo, um orgasmo, um prazer de ver as pessoas sendo contaminadas nas escolas. Mas eles serão responsabilizados criminalmente por todas as mortes que estão ocorrendo nas redes de ensino do Estado de São Paulo. Então, essa é a nossa luta. Vou passar a palavra para o Celso Janazio também, fazer a abertura, nosso vereador. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor Nego Rafa, professor Zé Maria. Está tendo um eco? Vocês estão ouvindo um eco? Não, para mim está legal a sua voz. Supervisora Michene Cavalcante, grande educadora, advogada das causas da educação. Cumprimentar as pessoas, todos os internautas, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube. Dizer um pouquinho do quadro que nós estamos vivendo, que o deputado Carlos Janazio disse muito bem. Nós estamos no pior momento da pandemia, com 3.400, quase 3.500 óbitos no dia de hoje. Nós estamos no pico da pandemia. E, paradoxalmente, o governador Dória determinou a volta às aulas presenciais na rede estadual no dia de hoje, mesmo com todo esse cenário de mortes. No Estado de São Paulo, como o deputado acabou de dizer aqui, um número absurdo de mortes. E esse número, infelizmente, ele tende a aumentar muito, exponencialmente, por conta da abertura das escolas para a volta às aulas presenciais. E a gente sabe que as nossas escolas, a grande maioria delas, não tem a infraestrutura, né? Para que as nossas crianças voltem às aulas. Não tem a parte da ventilação, que é importantíssima agora. Não tem um déficit de profissionais, da educação, não foram feitas as reformas que o secretário estadual da educação diz, como aqui também o secretário municipal de São Paulo também diz que foram feitas modificações, adaptações para que as aulas presenciais voltem, as crianças voltem para as escolas com toda a segurança. É uma mentira. A realidade das escolas públicas é um caos. A gente vem denunciando isso já bem antes da pandemia, né? Só que agora, com a pandemia, esse movimento Escolas Abertas é um movimento patrocinado por empresários da educação, os mercadores da educação, pressionando o governador Dória, pressionando o prefeito Bruno Covas aqui, e eles cederam essa pressão e determinaram a reabertura das escolas com a volta às aulas presenciais. Aqui na rede municipal, essa volta se deu desde segunda-feira, desde o dia 12, e no Estado se deu hoje essa volta de uma forma, assim, absurda, né? Que o Brasil se tornou, né? E São Paulo, o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são exemplos, isso tornou um exemplo negativo do combate à pandemia. Milhares de pessoas estão morrendo por conta de uma política negacionista também. Nesse ponto, o Dória e o Covas aqui, eles se associam ao Bolsonaro e negam a ciência, negam o que está acontecendo, e determinam essa política genocida com a volta às aulas presenciais. Na rede municipal, nós estamos acompanhando aqui, desde a volta às aulas presenciais, mais de quase 170 profissionais de educação, entre professoras, professores, o quadro gestor e o quadro de apoio já perderam suas vidas, já morreram desde as voltas presenciais. E a Prefeitura de São Paulo, a rede municipal, não divulga esses números para a sociedade, mostrando que, de fato, a escola é um ponto de contagem, porque envolve, movimenta muita gente. Vocês estão aqui, professores podem falar muito bem como é o que faz um professor para chegar na escola, transporte público, pega ônibus, trem, metrô, tudo lotado, não for resolvido o problema do transporte público da cidade de São Paulo. Então, a gente vive todo esse cenário e a volta às aulas presenciais agora significa a morte de centenas e milhares de pessoas que vão se contaminar com essa nova variante e os hospitais públicos, tanto o Iansp, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, como o HSPM aqui, estão lotados, não há mais leitos para os pacientes que se contaminarem aqui. Então, o Dória e o Bruno Covas determinam a volta às aulas presenciais e nem o próprio leito de hospital ele garante para esses profissionais quando eles forem contaminados. Então, isso é um absurdo. Nós, o deputado Carlos Análise falou aqui, só para concluir, nós ingressamos com essas medidas judiciais no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, com uma ação popular. Nós ganhamos um aliminar para o fechamento das escolas estaduais, municipais aqui de São Paulo e as escolas particulares aqui de São Paulo, mas o presidente do tribunal ele caçou essa aliminar, mas nós temos a ação, o mérito dessa ação está para ser julgado pela juíza para o fechamento das escolas enquanto a gente estiver nesse momento da pandemia. Então, nós estamos vivendo uma greve sanitária, os profissionais da educação fazendo uma greve em defesa da vida e isso precisa, a sociedade precisa ser informada do que está acontecendo e dessa política que está sendo patrocinada tanto pelo governador Doria como o prefeito Bruno Covins e isso é um absurdo, a gente não pode permitir. Então, nesse momento, escolas fechadas, vidas salvas. É isso aí, Celso. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Rafael, nosso professor de filosofia da Rede Estadual, queria que, como o Edson Gabriel Garcia está falando aqui o seguinte, que o governo está aproveitando a pandemia para passar a boiada, para aprovar a toque de caixa sem consulta aos conselhos de escolas, às comunidades, à introdução autoritária da PEI, que é esse projeto de educação integral. Nós não somos contra, nós somos contra a farsa da escola de tempo integral, que é altamente excludente, ela exclui alunos e exclui professores também e forma uma rede paralela, ela ataca o Estatuto do Magistério e exclui milhares de alunos das suas próprias escolas. É um debate que a gente vai fazer na semana que vem. Eu já acionei o Ministério Público, inclusive, contra essa medida que já tinha feito ano passado, só que o governo aprovou agora, aprovou não, através dos seus dirigentes de ensino, passando a boiada, tentando aprovar na marra, convencendo, entre aspas, os diretores a implantar a escola de tempo integral. Repito que é uma farsa, não é essa escola integral que nós defendemos. Mas aí é um outro debate, queria fazer essa consideração, porque eu vi aqui o comentário do professor Edson Gabriel, que tem militado muito nessa área, tem chamado a atenção para esse fato. e também dizer ainda rapidamente da farsa do decreto do Dória, que foi publicado há três semanas atrás, do Rocieli, na verdade, que torna a educação atividade essencial. E do projeto de lei, que foi aprovado à urgência, não o projeto ainda, na Câmara dos Deputados ontem, o 5595, que também torna a educação atividade essencial. Na verdade, isso também é uma farsa, uma mentira, sem precedentes, não tem nada de essencialidade. Eles criaram tanto o decreto como também o projeto de lei, justamente, primeiro, para ter um instrumento jurídico para reabrir as escolas, para que as escolas não fechem nunca mais, mesmo com todas as pessoas morrendo e sendo contaminadas. Por isso que eles criaram a toque de caixa do dia para a noite, decreto, e tentam aprovar uma lei no Congresso Nacional. Olha a gravidade da situação. A educação nunca foi essencial, nunca foi prioridade para os governos de plantão do Brasil. Nunca houve investimento. O Plano Nacional de Educação não é respeitado por esses governos, nem por esses parlamentares que querem aprovar. Repito, a toque de caixa é a farsa da essencialidade da educação. Isso é um golpe na educação e, sobretudo, contra os professores, contra a greve dos professores. Porque, se é serviço essencial, minha gente, não pode ter greve pela lei federal. É um absurdo. Então, eles querem enquadrar, porque os profissionais da educação hoje é a única categoria, é uma das poucas, única não, mas uma das poucas categorias que tem mobilização e faz greve no Brasil. Então, essa possibilidade de transformar a escola, a educação em atividade essencial, também é um duro golpe no direito de greve dos profissionais da educação do Brasil. Queria fazer essas duas considerações rápidas e passar a palavra para o professor Rafael, o negro Rafael. Boa noite, Carlos de Anásio. Obrigado pelo convite. Boa noite, Celso. Boa noite, também, Lucilene, né? Lucilene e José Maria. Obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Eu acho que esse debate, ele é muito importante, a gente fazer esse debate. A gente precisa estar aqui num tom de denúncia, num tom de revolta, porque a gente tem, na verdade, uma falácia da ideia de colocar a educação como uma atividade essencial, que nesse momento, embora a fala parece interessante, parece que você está dando importância à educação, mas, na verdade, nas condições que a educação está voltando às aulas, que os professores, os alunos, estão indo para a escola, você, na verdade, não está valorizando a educação, o ensino e o aprendizado, você está, na verdade, colocando essas pessoas como se fossem um paredão para serem exterminadas por esse vírus. Então, falar da educação como uma atividade essencial é justamente, como já foi denunciado pela fala do Carlos e do Celso, é justamente fazer um investimento na escola, na sua estrutura, na sua infraestrutura, para que ela consiga ter um espaço minimamente adequado para que você possa manter as voltas às aulas de forma segura. Mas, mesmo que a escola tivesse todo o aparato, toda a reforma que possibilitasse uma volta às aulas e tivesse ali todos os equipamentos, equipe de limpeza, a gente sabe que na escola falta papel higiênico, a gente imagina que você vai ter ali todo um suporte de pessoas para fazer o processo de higienização corretamente a cada duas horas. Não tem nada disso. Mas, mesmo que tivesse todo o protocolo cumprido, a gente tem que entender que as pessoas, até chegar na escola, elas têm um trânsito. Elas passam por um espaço, elas pegam ônibus, elas pegam Uber, elas pegam metrô e nesse lugar, nesse espaço de circulação, elas podem ser contagiadas e chegar na escola e multiplicar esse processo. Então, ao invés de você realmente conseguir educar e conseguir multiplicar e tentar combater a defasagem que está acontecendo nessa pandemia, você está, na verdade, colocando a vida das pessoas em risco. O nosso secretário, ele coloca muito uma ideia falsa que é sobre a questão das competências socioemocionais, porque a fala dele é que as pessoas em casa estão adoecendo, elas estão tendo problemas de depressão, elas estão isoladas, elas estão tendo ali a sua saúde mental está sendo afetada e por isso você deve voltar à escola. Então, ele coloca essa fala de resolver um problema que é verdadeiro, não dá para ligar que é um problema verdadeiro, mas um grande problema que leva as pessoas a terem a sua saúde mental afetada é porque você tem uma insegurança em relação à vida e você, infelizmente, a gente está em uma situação que para a gente estudar presencialmente é você colocar a vida em risco. Então, não dá para você colocar dessa forma. Ou você estuda com segurança com os alunos, com os funcionários da escola, com os professores vacinados e os pais também vacinados, ou você não deve autorizar porque a gente sabe que essas condições também não estão sendo dadas, a gente sabe que o governo federal embora apontou, mas isso não impede do Estado e da Prefeitura também fazerem um auxílio emergencial. Não adianta só culpar o governo federal, você precisa também fazer a sua parte, dar o exemplo. E, na verdade, em última instância, o Dória está dando o mau exemplo que o governo federal também está dando. Então, ele tem um discurso que é falacioso contra o presidente, mas a sua prática é muito parecida. então a gente precisa perceber essas nuances. E aí, para finalizar a minha fala, a gente está vendo então um governo que está praticando essa necropolítica, ele não está a favor da vida, ele está contra a vida, ele tem um discurso a favor, mas a prática é contra. A gente teve nessa pandemia um Brasil que tinha saído do mapa da fome e agora ele volta ao mapa da fome. A gente tem 19 milhões de pessoas que voltaram à extrema pobreza, a gente tem 116 milhões de pessoas que têm segurança alimentar, que não sabem o que vai comer daqui uma semana, o que vai comer de repente amanhã, né? E a gente, nesse cenário, a gente não tem um aporte nem da instância federal, nem estadual, nem municipal. A gente tem, na verdade, mais uma forma de fragilizar a vida das pessoas, como já foi apontado com o sistema de saúde em colapso, né? Então, a gente tem vários problemas. E aí, finalizando agora mesmo a minha fala e passando para os colegas também colocarem as suas opiniões, eu, junto com outros professores, a gente se uniu nessa situação tão delicada para fazer uma prática solidária, né? Nós montamos aí uma equipe chamada Periferia e Polidariedade, que, infelizmente, já que o Estado negligencia o seu suporte para que as pessoas sobrevivam, a gente tem que se unir na coletividade, na base e criar meios de arrecadação para auxiliar essas pessoas que estão morando nas ruas, que tinham a casa de anuguel, não conseguiu pagar, infelizmente, tiveram que morar nas ruas. São pessoas trabalhadoras, são pessoas com dignidade, não são pessoas vagabundas, mas elas têm a sua dignidade rasgada pelo sistema, pelo Estado, infelizmente, pelo Dória, pelo governo federal e pela instância municipal também. Então, a gente se une com as nossas forças, com mandatos como o do Celso, como o do Carlos, para combater aquilo que o Estado já deveria fazer sem a gente necessitar da nossa ajuda popular. O Estado tem esse dever, mas como ele é negligente, a gente precisa se unir para fazer esse tipo de ação. Então, você que depois quiser ajudar também a nossa ação, você pode procurar no Instagram Periferir Solidariedade e faça aí o seu modo, com suas possibilidades, a sua forma de contribuição. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a todos e realmente a gente precisa levantar essa bandeira que ninguém aqui é contra a educação, só que a gente é a favor da vida. E hoje, nesse momento, se você não garantir a vida, você não garante também a educação, porque sem vida garantida, a gente não tem educação de qualidade. Então, é isso. Muito obrigado e a gente possa ter uma outra oportunidade de continuar denunciando e combatendo essas instâncias de governo de genocídio. Muito obrigado, professor Rafael, pela sua intervenção e por essa iniciativa desse grupo que você ajudou a criar de solidariedade na periferia para ajudar as pessoas que estão passando necessidade, porque as pessoas estão sendo afetadas pelo vírus e pela fome também. Tem muita gente passando fome hoje no Brasil e aqui em São Paulo. Então, esse é um trabalho importante de socorro às pessoas. Parabéns. Foi muito importante você divulgar esse trabalho aqui, que pode ser também um exemplo para que as pessoas se mobilizem nesse sentido. Antes, passar a palavra para o professor José Maria, José Maria, para nós, professor combativo aqui da Zona Sul, que eu conheço já há muitos anos, eu queria dizer duas coisas aqui. A primeira é em relação ao PDL-22. Tem muita gente perguntando. O PDL-22, olha, para nós é uma questão de honra aprovar o PDL-22, que é o projeto de decreto legislativo que acaba com o confisco dos aposentados e pensionistas da rede estadual. O Dória cometeu um verdadeiro crime de lesa humanidade. Ele roubou, ele assaltou os proventos de aposentados e pensionistas. Agora, no ano passado, no meio da pandemia, ele publicou o decreto 65021, confiscando os proventos de quem ganha menos abaixo do teto salarial. Então, se a pessoa se aposentou e ganha R$ 1.500, tem taxação de 14%, 16%, tem uma tabela. O fato é que as pessoas que se aposentaram na rede estadual ganham mal, ganham pouco, e você confiscar R$ 400, R$ 500, R$ 600, R$ 700 faz uma falta imensa. E os nossos pensionistas e aposentados estão passando necessidade, principalmente agora, na pandemia. Não estão mais conseguindo comprar os remédios, a alimentação, não conseguem mais sustentar as famílias. Por isso que nós temos um grande movimento aqui na Assembleia Legislativa pela aprovação imediata do PDL 22. E, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, às 17 horas, nós vamos realizar uma grande audiência pública na Lespe, vai ser online, mas transmitida ao vivo pela TV Assembleia, em defesa dos servidores públicos do Estado de São Paulo, mas um dos pontos vai ser a defesa do PDL número 22. É muito importante que vocês acompanhem a transmissão. E, por isso, então, todo o apoio a vocês, aposentados e pensionistas. Para nós, repito, é a questão de honra aprovar esse projeto. Nós vamos até o fim, até a gente revogar, de fato, de uma forma ou de outra, esse confisco. E pedir para que vocês que estão acompanhando a live pelo Facebook, também, façam a inscrição de vocês no nosso YouTube, entrem no nosso Instagram, porque o Facebook, às vezes, ele corta os alcances, diminui os alcances, e vocês não recebem os comunicados, os posts, as notícias dos nossos mandatos, das nossas lutas de defesa da educação. Então, para não depender só do Facebook, é muito importante que vocês estejam também no nosso YouTube e no nosso Instagram e no nosso Twitter, para a gente ter outras formas de comunicação. Não podemos depender só de um instrumento de comunicação das redes sociais, porque se há um boicote, nós ficamos vetados um dia desses, ficamos mais de um mês praticamente sem alcance nenhum pelo Facebook. Então, a gente tem que tomar cuidado, não depender só de um instrumento. Então, eu peço a vocês que estão no Facebook do nosso mandato, migrem também para o YouTube para o nosso Twitter. É só colocar lá Carlos Gianazzi, você entra e se inscreva no YouTube, entra no Instagram, no Twitter, para você nos acompanhar lá também. Tá bom? Com você, a palavra, professor José Maria, professor de Física, de Matemática, da Escola Isaltino de Melo, que fica ali na Avenida Sabará, na região ali do Campo Grande. Conheço, já fui lá, fiz várias reuniões com os professores há anos. Inclusive, nós perdemos, Zé Maria? Acho que não estava mais lá, mas ela era assistente à Sandra, a professora Sandra que faleceu de Covid-19, acho que no final do ano passado, não foi isso? A Sandra, que era assistente, vice-diretora, daí... Oi? Acho que essa professora já não era do meu tempo lá. Ela trabalhou lá há muito tempo e ela se removeu para uma outra escola e faleceu também. É, eu... Porque eu trabalhei com ela lá na Escola Maria Juvenal Homem de Melo, no Jardim Castro Alves, em 1984, e ela faleceu também, vítima... Ela e a diretora da escola, as duas. É, o pessoal do... As duas. O pessoal mais velho lá comentou mesmo dessa professora. Eu não cheguei a conhecer. Mas são tantos, né, os professores que estão falecendo aí, professores, supervisores. Agora, recentemente, vai falecer uma da... Uma supervisora da SU3, né, a Elô. Ela e a mãe. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas que estão acompanhando aí a live. E, em primeiro lugar, agradecer ao professor e deputado Carlos Gianazzi, o vereador Celso Gianazzi, e os seus assessores pelo convite, nesse momento tão... tão importante de a gente debater, de a gente combater esse genocídio que acontece no Brasil e também, lógico, em São Paulo, né? Hoje a gente... Hoje, pra mim, é uma honra, então, poder participar desse evento, né? Porque é um evento que é em defesa da vida, né? Em defesa da vida não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população. Porque o vírus, ele circula por todos os lados e ele não escolhe quem vai infectar, né? E os hospitais já não têm mais vagas pra ninguém, nem pra rico, nem pra pobre, né? E a sociedade parece que está anestesiada, né? Não conseguem enxergar a gravidade do problema. É lógico que todos nós aqui defendemos a educação e não precisa de um decreto pra educação ser essencial. Pra nós, educadores, defensores da educação de qualidade, educação sempre foi serviço essencial. Agora, não se pode transformar a educação em serviço essencial em troca da vida, né? Isso é uma falácia. Isso não é verdadeiro. Então, a gente está aqui pra combater de uma forma digna esse genocídio, né? Então, nós, professores, que estamos na linha de frente, nós, professores, e eu também procuro falar não só professores, mas profissionais de educação, né? A gente pode esquecer disso, como os profissionais da educação, da merendeira ao diretor, ao supervisor. Nós temos ali lidando no dia a dia, no chão de giz da escola, na linha de frente, e a gente nunca, nós nunca fomos consultados por nenhum governo em qualquer mudança na educação, em qualquer decisão que seja de suma importância, seja pequena ou grande, nesse momento é uma decisão muito difícil, né? Você decidir se as pessoas vão pra correr risco de morrer, né? E a gente nunca é, a gente, nós, professores, nunca fomos consultados, o governo sempre tomou medidas de cima pra baixo e quando faz uma consulta, aquelas consultas via lá, online, que ninguém sabe o resultado, é tudo pra inglês ver, né? Porque no Brasil é cultural, se faz as coisas de forma política pra inglês ver, mas não é real, não é? A gente não participa de verdade. Muitas vezes, quando você coloca uma coisa, uma, questiona um assunto, você não é escutado, porque é te dado a fala, mas é uma fala que, tipo assim, deixa ele falar, mas já está decidido, entendeu? É uma fala, é uma forma, é uma forma demagógica de dizer que as pessoas têm participação, porque a pessoa não é ouvida, isso é muito comum na rede, né? E outra coisa também que eu quero colocar é que o governo, ele, ele vem sendo pressionado por esses bandidos fantasiados de empresários, pra mim isso não é empresário, que quer jogar a população na linha de fogo pra morrer pensando apenas no lucro, né? Esses empresários do setor de educação, das escolas particulares, eles estão mais preocupados com a demanda de alunos que estão saindo da escola privada pra ir pra escola pública, então eles estão perdendo, perderam alunos durante o ano de 2020, e eles não querem mais perder alunos, por isso eles fazem pressão nesse governo sem vergonha, que acabou cedendo a pressão desses bandidos fantasiados de empresários, e aí quer jogar os profissionais de educação na linha de fogo do COVID, e com isso a população, porque o aluno que circula, ele vai levar o vírus pra casa, passar pro pai, pra mãe, pros avós, pros tios, e muitas pessoas vão, mais ainda, vão morrer, a mais do que já está morrendo, porque nós já estamos numa situação caótica, né? Nós estamos hoje, São Paulo é o epicentro da COVID no mundo, e parece que as pessoas não conseguem enxergar isso, só falam, tem gente que ainda fala que não é tudo isso, que estão colocando mortes na ponta da COVID, são os bolsominhos, né? Que agora parece que não tem muita diferença com a política do Dória, porque nesse ponto ele está alinhado com o genocida do Bolsonaro. isso pra mim é tudo muito triste, porque a vida das pessoas passou a não valer nada, é como se tivesse que fazer hoje um dalvinismo social, deixa o vírus fazer o serviço, né? Quem sobreviver, sobrevive, quem morrer, morreu. Não se trata a vida dessa forma, né? Isso aí, isso é genocídio pra mim. E outra coisa que eu quero dizer também é que historicamente os pobres sempre pagaram a conta nesse país, tá na hora dos ricos, dos empresários pagarem a conta, tá na hora deles bancarem a conta do COVID, não querem pagar essa conta, querem que os pobres, os trabalhadores que sempre pagaram a conta, que não tem dinheiro guardado em lugar nenhum, que pobre trabalha pra comer, muitos trabalham, a maioria dos trabalhadores não tem condição de ficar um mês em casa sem trabalhar, eles querem que os pobres pagam uma conta da COVID, né? Então, na hora deles pagarem a conta, porque durante centenas de anos, eu vou dizer, eu vou dizer da independência pra cá, os pobres vêm enriquecendo essa cambada aí, né? Essa família quacentona aqui de São Paulo principalmente, né? Eles vêm se enriquecendo aí há 400 anos com a mais-valia do povo trabalhador, e agora eles não querem pagar a conta, na hora deles pagarem a conta, né? Porque eles, quem produz a riqueza de um país é o povo trabalhador, a gente precisa, aqueles ainda que pensam que é empresário que produz riqueza de um país, estão equivocados, quem produz a riqueza de um país é o trabalhador, e o trabalhador é pobre, então, quem tem o dinheiro agora tem que pagar a conta, então, escola fechada, sim, e o governo tem que garantir o ensino online até que a gente possa ter uma situação segura, sanitária, né? Segura, para que a gente possa voltar e outra, todo mundo vacinado, não adianta vacinar uma parte dos professores e a outra parte está exposta, porque o vírus vai circular, sem contar que existe um estudo da tal imunidade de rebanho, nós só vamos ter uma segurança quando a gente tiver 80% da população mais ou menos vacinada, isso na escola, mas nem que você vacinar todos os professores, todas as merendeiras, todos os trabalhadores da escola, nós vamos representar 10% do que circula na escola, porque o resto é aluno, os alunos não estão vacinados, então, tudo o que você estuda em ciência hoje, baseado na ciência, é contraditório que a burguesia, com os patrões que o governo quer fazer, porque todo o estudo vai contra, aqui em São Paulo, o presidente lá do Butantão, Dimas Covas, ele sempre foi contra a volta às aulas, ele vota o vencido lá dentro do governo, está na hora do governo tomar vergonha na cara e fazer a coisa certa, que é preservar a vida, e o povo precisa também acordar, porque sem vida não vai haver educação, acho que é mais ou menos resumindo, é isso que a gente tem que defender, escola fechada, vida preservada. É isso aí, Zé Maria, muito obrigado pela sua participação, pela sua intervenção, e você lembrou muito bem, tem que tomar cuidado com essa questão da vacina, porque o governo só está vacinando uma minoria da rede, só quem tem acima de 47 anos, isso não representa nem 40% da rede estadual, e é a primeira dose, e tem que se contar ainda que depois, após a segunda dose, você tem que esperar para você ter alguma garantia, pelo menos um mês, para a vacina fazer efeito, e não adianta vacinar só uma parte, que você tem que ter, a vacinação tem que ser de pelo menos 70% ou 80% da população, mas você lembrou bem. Muito obrigado, Zé Maria, o professor Rafael precisou sair, que ele tinha um compromisso, eu vou então passar a palavra agora para a professora Luciene Cavalcante, que é advogada, que é supervisora de ensino, já foi professora da rede estadual também, professora da rede municipal, diretora de escola, mestranda pela Unicamp na área da educação, fez o mestrado na Unicamp, e hoje a professora Luciene fez uma intervenção muito interessante no ato da Praça da República em frente à Secretaria da Educação, um pronunciamento muito comovente, mas que você cunhou ali, professora Luciene, uma frase, para o Ventralbe aqui de São Paulo, o Luciene Ventralbe, chamando ele o gigante da morte, porque em escolas abertas cunhou a frase de que ele é o gigante da educação, porque ele defendeu a volta às aulas e defendeu aquele decreto tornando a educação essencial, e você cunhou uma outra interessante, é o gigante da morte, com a palavra, professora e supervisora de ensino Luciene Cavalcante. Boa noite a todos, a todas, a todes, quero agradecer ao espaço que o vereador Celso Gianazzi, o deputado Carlos Gianazzi, nos concede mais uma vez, para a gente poder trazer as vozes dos profissionais de educação no meio dessa pandemia. quero começar falando, agradecendo muito a atuação dos dois mandatos, são dois mandatos extremamente combativos, que tem se posicionado com uma firmeza muito importante em defesa da escola pública, em defesa do direito à greve, em defesa das nossas crianças, das políticas públicas, então, são dois mandatos muito importantes para nós, que somos da educação, que atuamos nessa área, vocês têm feito várias iniciativas, como projetos de lei, e também entrado no judiciário, provocado o judiciário, provocado o ministério público, sendo nossos portas-vozes, levando, reunindo as nossas denúncias, tanto da rede direta, quanto da rede particular, e também da rede parceira. Então, agradecer esses dois instrumentos de luta da classe trabalhadora, sobretudo dos profissionais de educação, que é a forma como os mandatos de vocês se posicionam e têm feito um trabalho muito importante, porque o contexto que a gente vem atravessando é um contexto extremamente adverso, e a gente está aí o tempo todo enfrentando a barbárie, o que a gente vem assistindo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, é cada vez a repetição de cenas de barbárie, da naturalização, da morte, de milhares de pessoas, como meus colegas já colocaram, e vocês também, esse caos no sistema de saúde, o caos no sistema funerário, e essa pandemia que avança, não apenas colocando uma crise sanitária, mas também trazendo a pandemia da fome, com milhares de pessoas passando fome, sem emprego, sem auxílio emergencial, sem acesso aos seus direitos, mais básicos e fundamentais, e também enfrentamos uma outra pandemia, que é a pandemia da falta de esperança e da perspectiva de mudança. Então, a gente poder estar junto, reunido, conversando, e tendo o mandato de vocês, abrindo as portas, é muito importante, para a gente poder sair desse buraco que esses governantes têm, essa elite no nosso país tem empurrado a gente sistematicamente. E hoje, aquele ato que vocês fizeram, eu também participei, na frente da Secretaria Estadual, marcando e denunciando essa volta às aulas criminosa na rede estadual, que com certeza vai gerar, vai aumentar ainda a morte de muitas pessoas. Então, também prestar minha solidariedade a todas as famílias enlutadas, a todo mundo que está nos hospitais, que está enfrentando, tem muitas, assim, a grande maioria hoje dos pacientes estão amarrados, porque não há medicação para controlar, seja a questão da intubação ou outros medicamentos, à falta de medicamentos, oxigênio. Então, as condições que as pessoas estão sendo colocadas hoje é muito séria. Por isso que essa greve é tão importante. Por isso que é tão importante a gente reafirmar aqui o nosso posicionamento todos os dias em defesa da vida, em defesa do nosso direito de existir, de viver com dignidade e também o nosso direito à greve, que é o que está sendo colocado, é tentado mais uma vez ser colocado em xeque com esse PL 5595 que tramita no Congresso Federal, que tenta mais uma vez pautar discussão na sociedade com uma mentira absurda, dizendo que a educação passa a ser essencial e ela vai trabalhar e não pode ter suspensão das aulas em nenhuma hipótese. Então, isso é mais uma forma de querer constranger, de assediar, inclusive, moralmente, nós, trabalhadores da educação. Então, a gente não pode aceitar. E eu queria até também propor aqui para o deputado e para o Celso Janardi, para o nosso vereador, que a gente também faça projetos de lei dizendo que assistência social também é um direito e também é uma atividade essencial. Que a saúde, ela também é uma atividade essencial e que ela não pode não, as pessoas não podem não ter acesso à saúde. Que a cultura, a cultura também é essencial, ela nos permite transcender e tem sido totalmente esquecida então, ela também é uma atividade essencial. A gente ter políticas públicas para garantir o acesso aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência também é uma política essencial. Então, a gente pode também começar a fazer esse debate também dentro do parlamento. Que todas essas políticas a acesso à moradia digna durante a pandemia é um direito também, é uma atividade essencial. todo mundo deveria estar tendo acesso à água tratada, a esgoto, ter acesso à alimentação. Essas são as atividades essenciais para a gente poder manter as nossas condições de vida. E eu acho que a gente pode também atuar dentro do parlamento fazendo essas discussões. Então, quero também trazer aqui mais uma vez colocar a denúncia que está acontecendo dentro da rede municipal. Todo mundo acompanhou todo o desastre que foi porque aqui em São Paulo a gente vive uma administração que faz uma desorganização organizada. Eles estão organizados para desorganizar todos os serviços que vêm acontecendo. Então, aconteceu isso com as testagens, vocês acompanharam, o caos que foi a testagem, e agora também com a vacinação. e até hoje, vários colegas, vários profissionais da educação que têm direito por essa classificação que eles colocaram nos 47 anos, eles não conseguiram ainda se vacinar, não conseguiram tomar a primeira dose. Algo que começou no sábado, hoje é quarta-feira, a gente vai entrar na quinta-feira, eles não conseguem, por que eles não conseguem? Porque muitos são grevistas e a prefeitura age na ilegalidade o tempo todo, eles estão no estado que eles são a lei, eles fazem as coisas, porque você ter o erite, o contra-cheque zerado, é uma coisa que a gente também considera como um ato ilegal, porque constrange o direito à greve. Mas, além de você ter esse documento, você ainda não tem acesso a ele. Quer dizer, quando que um trabalhador não tem acesso ao seu documento que fala sobre o seu contra-cheque. Então, é um absurdo. Então, as pessoas continuam, a nossa administração, o governo do PSDB não consegue fazer as coisas, fazer as políticas que precisam ser feitas. Sempre tem traves e não só isso, por exemplo, a gente tem acompanhado também a pandemia na rede parceira, porque os profissionais da rede parceira, que é praticamente 50% das escolas são, já estão entregues às OS, essas profissionais, maioria mulheres, o sindicato delas não chamaram, não chamaram a greve, e, além disso, muitas estão trabalhando sem nenhum EPI, muitas estão trabalhando sem a ventilação, sem as condições mínimas, e ainda muitas estão trabalhando sem receber os salários. Por quê? Então, a gente vai ter que investigar por quê, mas a gente também se depara com esse tipo de situação. Então, é um governo que trabalha sistematicamente contra o direito à educação, e que agora eles inventaram essa nova modalidade, que a essencialidade de uma política pública, ela passa a ser uma decisão de governo, de política, e não, de fato, sobre aquilo que está ligado aos direitos fundamentais das pessoas. Então, é muito importante a gente fazer esse debate, a gente está aqui reunido, e trazer para que mais pessoas tomem conhecimento dessas, todas essas situações que estão ocorrendo. eu acho que eu tinha para falar, eu tinha anotado aqui, mas, e aí, é basicamente isso, quero lembrar que a gente está em greve, que a gente tem uma agenda de luta, sexta-feira, queria convidar todos para participar de um ato que a gente vai organizar, que vai ser lá no Paquembu, junto com a categoria dos motoboys, que vão estar fazendo também um ato de paralisação por condições de trabalho. Então, vai ser agora, dia 16, sexta-feira, às 12 horas. E também, no dia 20, na próxima terça-feira, junto com os trabalhadores dos transportes públicos, com os metroviários, também nós estamos chamando uma unificação da luta e um dia de paralisação de todos os serviços para que a gente possa nos fortalecer e fazer com que o governo atenda a nossa pauta de reivindicação, que é a garantia de acesso remoto ao ensino remoto a todas as crianças, que até hoje, um ano depois, isso não foi feito, e ainda que ele fale, 35% vão voltar, e os outros 65%, continuam como? Continuam no nada, e a gente tem que se indignar contra isso, esse, o secretário, o Padula, junto com o Rocieli, eles vão entrar para a história da educação brasileira, como secretários da morte, como gigantes da morte, como secretários que foram incapazes, que atuaram sistematicamente, para que as pessoas, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e adultos da EJA, não tivessem acesso à educação, não há uma priorização, então, as crianças, os estudantes continuam sem acesso, os computadores, os tablets, já chegaram nas escolas municipais, há alguns meses, pasmem, está tudo lá e tocado, nas escolas de ensino fundamental, porque só as escolas de ensino fundamental, só os estudantes das escolas de ensino fundamental vão receber, né, as crianças de EMEI, de CEI, permanecem fora dessa política, e eles não conseguem entregar, está fechado, eles não entregam, está lá, a prefeitura não autoriza que esse tablet chegue até nossos estudantes, então, o auxílio emergencial, para que todas as famílias consigam fazer o isolamento com qualidade, para que a gente abaixe, controle a pandemia, a pandemia está descontrolada na nossa cidade, no nosso estado, e também para que a gente tenha a vacina para todas as pessoas, né, os governos precisam centrais fortes e vacinar com uma maior velocidade as pessoas, então, essa é a nossa pauta, o indireito, e também que, quanto isso, as escolas sejam reformadas, para que haja construção, quando voltar, voltar com uma segurança sanitária, e por fim, dizer que o governo, ele é um governo que não divulga os dados das pessoas contaminadas e que morreram, inclusive, o vereador e o deputado entraram com uma ação na justiça chamada habeas data para que o judiciário obrigue o governo estadual e o governo municipal divulgarem esses dados, os dados não são públicos e não, quer dizer, nós não podemos saber, eles mentem, eles escondem, a gente não tem acesso a quantas pessoas oficialmente estão morrendo, porque a gente sabe, porque a gente vê, a gente conhece que são muitas pessoas, milhares de pessoas contaminadas, o vereador Celso Janazio também divulgou um dado muito importante que mostra que teve um aumento de mais de 500% no primeiro mês que as escolas manteram, foram abertas com aulas presenciais, teve um aumento de 500% no número, na quantidade de pedidos de licença médicas por covid na cidade de São Paulo. Esse número é um número oficial, porque ele foi disponibilizado pelo COGES, que é a central de, que faz as consultas e também valida as essências médicas. só que ele é um dado que não diz toda a realidade, porque ele não inclui as profissionais da rede parceira, que não passam por esse COGES. Então, pensando, só na metade das escolas da rede direta, teve um aumento de 500% no número de licenças, num único mês. isso mostra a gravidade que é a gente manter as escolas abertas. Então, quero agradecer mais uma vez o espaço, agradecer os colegas que participaram da live com a gente, ao mandato do vereador Celso Gianazzi, ao mandato do deputado Carlos Gianazzi, e dizer que eles culminaram de nos matar e nós culminamos de não morrer. Então, para a gente seguir firme na luta em defesa da vida e firmes na nossa greve, que é o nosso único instrumento de luta nesse momento. Muito obrigado, professora Luciene, nossa supervisora de ensino aqui da rede municipal, militante da educação. Olha, Celso, antes de encerrar, eu queria comentar dois comentários que apareceram aqui na live, que você colocou aí na tela. uma foi a do acho que John Alves, ele diz o seguinte, que a escola dele está ligando para os alunos, não é isso, deputado? Minha escola está ligando para os 35% retornarem. Olha que absurdo que tem diretor de escola que é mais realista do que o rei. Você liga para os alunos para que eles venham para a morte, para a contaminação. Absurdo uma escola que faz isso. Isso não se faz. isso é se associar, é ser sócio do genocídio. A gente não pode aceitar que as escolas façam isso. Uma coisa o Ciel fazer, o dirigente disse, a escola não pode se prestar a ser capataz dessas mortes. Não, isso é inviável, gente, nós não podemos aceitar. E um outro comentário também interessante, que aí reflete muito o que está acontecendo no interior, foi de Avaré, o Cristiano, disse que as aulas voltam na rede municipal no dia 19, dia do massacre indígena, uma data apropriada. Volta as aulas em Avaré, é o dia 19, aqui, olha, não sei se você achou aí, Celso, foi um comentário do Cristiano, você que está operando o aplicativo, mas o interior, minha gente, também está sendo muito pressionado, prefeitos estão cedendo, sendo mais realistas do que o rei, e as prefeituras têm autonomia, inclusive para enfrentar até o decreto da essencialidade, entre aspas, do governo estadual, as prefeituras têm autonomia, são entes federativos com autonomia, então tem que fazer a resistência local também em cada município do estado de São Paulo, até porque, com o número de mortes que nós estamos tendo no Brasil todos os dias, de 3 a 4 mil pessoas por dia, nós estamos tendo desaparecimento, a extinção de um município por dia, porque muitos municípios do Brasil têm 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, então todos os dias nós estamos perdendo um município, aqui em São Paulo tem muitos municípios com 4 mil pessoas, Zé Maria, então todo dia nós perdemos um município no Brasil, então é muito importante ter resistência no interior, é mais difícil, a perseguição, o coronelismo, o fisiologismo político, o controle político-ideológico é muito forte, perseguição ali pessoal, local, mas tem que ter resistência, eu acompanho vários municípios, tenho pressionado prefeitos, e nós estamos à disposição também, a nossa luta é contra o governo estadual, mas também contra prefeitos autoritários que empurram a população para a morte. muito obrigado minha gente pela participação, Zé Maria, nosso professor da rede estadual, queria fazer um comentário, vereador Celso Janá, oi Zé Maria, posso fazer um comentário? Pode, é preciso lembrar que quando eu falo que os ricos têm que pagar a dívida da Covid, da pandemia, é preciso lembrar que tem pesquisas que mostram que os mais ricos no mundo, inclusive no Brasil, ficaram 30% mais ricos ainda durante a pandemia, e ainda eles querem jogar a população no abismo, né? Exatamente. Segundo, segundo os infectologistas, né? Se fechasse um lockdown por três semanas, você parar o Brasil por três semanas, você não acaba com a pandemia, mas você consegue controlar, você conseguiria reduzir bastante isso a nível de poder controlar depois. Por quê? Porque o vírus, ele precisa de 7 a 14 dias para ele se manifestar, e nesse período, se as pessoas ficassem em casa, as pessoas infectadas não espalhariam o vírus, e as pessoas que não estão infectadas não se contaminariam. Então, o vírus teria, seria uma forma de estampar a pandemia, três semanas de lockdown total, mas as pessoas não poderiam sair de casa por nada, igual aconteceu na Itália, em fevereiro do ano passado, as pessoas só saíam, tinham que justificar onde iam, só poderiam sair de casa profissionais de saúde, pessoas que realmente tivessem a necessidade de sair mesmo, e isso teria que ser num mínimo por três semanas. Aí, onde eu falo que os empresários têm que pagar essa conta, os trabalhadores teriam que ficar em casa sem perda de salário, todo mundo em casa, quem paga a conta, quem paga a conta é quem tem dinheiro, quem é rico, mas eles não querem pagar a conta, eles querem matar o povo, e ainda ficaram mais ricos ainda durante a pandemia, que mostra que os mais ricos ficaram 30% mais ricos durante a pandemia, e você vê que um comparativo, que eu não quero comparar Brasil e Estados Unidos, mas a gente acaba comparando que o governo de lá, o Donald Trump, mesmo sendo um negacionista, ele comprou uns 100 pontos milhões de vacina, que hoje eles estão vacinando lá a população acima de 16 anos, e hoje nós aqui estamos a reboque para vacinar o pessoal de 60 e poucos anos, então acho que aí uns 65, 67 anos, quer dizer, ainda vai morrer muita gente aqui no Brasil, nós corremos o risco de chegar aqui a um milhão de pessoas vítimas da pandemia, coisa assim que ninguém em sã consciência conseguia imaginar isso um ano atrás, um ano atrás os mais pessimistas dos infectologistas diziam que ia morrer 100 mil pessoas no Brasil, nós já estamos com quase 100 mil pessoas em São Paulo, isso realmente é uma tragédia. José Maria, você tem razão, essa questão do lockdown com renda emergencial é a solução, em três semanas, no máximo quatro, se você fecha tudo e garante crédito, renda emergencial, você resolve a situação e o Brasil não fez isso em nenhum momento, então a Araraquara fez agora, recentemente o lockdown resolveu, tem algumas cidades fazendo, você sabe que o próprio exército fez, o atual comandante do exército, que ele era o responsável pelos recursos humanos, ele fez isso, ele fez, deu entrevistas dizendo que não, nos quartéis, não houve, quase não houve mortes, porque eles fizeram lockdown, fizeram isolamento, máscara, quer dizer, então funciona mesmo, você falou da Itália, agora o Brasil não fez isso, por isso que nós estamos tendo tantas mortes e tanto extermínio assim. Muito obrigado, gente, pela participação, só mais dois comentários, olha a Vera, você colocou comentário falando que a escola dela, o diretor não está chamando, o diretor está bancando, fazendo enfrentamento, isso é importante, que os gestores também enfrentem, eu sou diretor de escola, eu sei o que é isso, então tem que enfrentar, a professora Luciene é a supervisora de ensino, está aí, um exemplo de luta, uma gestora que faz enfrentamento, a Vera Luz, olha, ao contrário, ela tinha colocado aqui, se você puder voltar, da Vera, você colocou, voltou, olha, ao contrário, o meu diretor hoje disse que a escola vai ficar fechada, ele vai segurar, vai bancar, é isso, o gestor tem que fazer, dar a sua contribuição para a luta também, não pode temer, ficar com medo, tem que fazer enfrentamento, enfim, pessoal, muito obrigado, professora Luciene, deputado, vereador Celso Gianazzi, e o nosso professor José Maria, agradecer também o professor Rafael, o negro Rafael, que acabou de sair, que ele tinha outro compromisso, muito obrigado a todos vocês que participaram, e vamos continuar a luta, na escola fechada, é vida preservada, minha gente, um abraço para vocês. Boa noite, boa noite, Zé Maria, boa noite, Carlos, boa noite, Luciene. Boa noite, muito obrigado. Um abraço.